As fotos que chegaram à redação da TV Atalaia mostram fiscais do Ibama recolhendo 13 gaiolas com aves canoras, aquelas apreciadas pelo canto. A ação aconteceu há cerca de 20 dias no biotério da Universidade Federal de Sergipe, onde ficam os animais destinados a experiências didáticas e científicas dos acadêmicos. Mas as aves eram mantidas por um servidor da UFS, que ajuda a cuidar do setor. O funcionário e a universidade foram notificados pelo Ibama, já que não havia autorização para a manutenção dos pássaros em cativeiro. Infelizmente, durante a inspeção executada pelo Ibama, os responsáveis não se encontravam e nós não tivemos acesso às dependências. Então, as informações que essas aves estão sendo mantidas foram informações que nos foram repassadas pelos servidores do biotério. O responsável pelo biotério disse que tudo não passou de um mal entendido e que mesmo sem ser este o setor apropriado para tratar as aves canoras, muitas delas foram trazidas debilitadas pelos próprios alunos. Deixaram aí, pelo menos três eu soube, e a gente tentou, eu conversei com um funcionário que estava tendo esse cuidado com esses animais, de ir lá no Ibama. Ele foi no Ibama para tentar obter informações de como proceder e na qual ocasião ele foi informado que estava suspenso a questão da legalização e que aguardasse que passasse lá. Ele, nesse meio tempo, veio essa fiscalização aqui e houve esse desentendimento, vamos dizer assim, esse contratempo. Foi essa a nossa explicação. As aves não estavam sofrendo maus tratos, nada disso? De forma alguma. Ainda segundo o chefe do setor, independente da ação do Ibama, o local está prestes a sofrer alterações. E isso devido à nova resolução do Conselho Nacional de Controle e Experimentação Animal, que provocou, inclusive, a suspensão dos acasalamentos das poucas cobaias que ainda existem, entre elas, porquinhos da Índia e ratos. É aqui onde funciona o setor de reprodução dos roidores. O local já chegou a ter aproximadamente 5 mil animais entre ratos e camundongos. Lá dentro, agora, tem em torno de 600. Os bichos são utilizados pela Universidade Federal para experiências entre as diversas disciplinas. Mas o local foi interditado porque já estaria inadequado. O setor oficial, a resolução normativa número 12, que estabelece uma série de diretrizes para a criação e manutenção de animais para fins científicos e didáticos. Em face dessa publicação e, naturalmente, a gente, precisando se adequar, a gente suspendeu os acasalamentos para que venha a trabalhar de forma tranquila, sempre preservando o bem-estar dos animais.